Pela primeira vez, o Brasil vai receber a Conferência Global sobre Trabalho Infantil. O encontro será em Brasília no mês de outubro. E um espaço para contribuições da sociedade na luta contra o trabalho infantil já está aberto. 150 milhões de crianças de 5 a 14 anos ainda sofrem no mundo com a exploração do trabalho infantil, segundo dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. Só no Brasil, estima-se que 3 milhões e 400 mil crianças e adolescentes de 5 a 17 anos trabalham segundo o último censo do IBGE de 2010. Aqui no lixão da estrutural, a 15 quilômetros da região central de Brasília, concentra o maior número de casos de exploração do trabalho infantil da capital. Isto porque a cidade surgiu a partir dos catadores. E ainda hoje, 70% das pessoas que vivem aqui tiram o sustento do lixo e acabam trazendo os filhos para ajudar. Estava lá no lixão, catar latinha e cobre. Catava papelão, latinha, ferro, catava latinha para ganhar dinheiro. Foi assim durante anos na vida dessas crianças. Mas hoje, elas são acompanhadas por essa associação criada ao lado do aterro para dar apoio às crianças que têm seus direitos violados com a exploração da mão de obra infantil. São atendidas aqui 340 crianças entre 6 e 14 anos de idade. A Associação Viveu oferece várias oficinas como reforço escolar, acompanhamento pedagógico, nós temos o ensaio coral, basquete, o vôlei, o futebol, que eles gostam bastante. Aqui, as crianças aprendem que o lugar delas é longe do trabalho. Criança tem que estar na escola, estudando ou em casa brincando com os amigos. Combater esse crime é um desafio do mundo. Para que a população mundial possa participar, com sugestões, foi criada uma plataforma virtual. As contribuições e sugestões serão levadas à terceira conferência global sobre trabalho infantil nos dias 8, 9 e 10 de outubro em Brasília. Quando a gente faz uma conferência de 3 dias com 193 países, é sempre muito pouco tempo para a gente tomar decisões, para a gente saber o que está acontecendo nos países. Então, a gente criou a plataforma como uma forma para garantir que todas as pessoas que estão envolvidas com trabalho infantil possam apresentar as suas experiências previamente, possam nos contar o que vieram fazendo até o momento da conferência, para que depois, a partir do debate na conferência, a gente escolha as estratégias que dão mais certo no mundo todo e buscar a erradicação, a aceleração da erradicação do trabalho infantil. Lembrando que as sugestões podem ser enviadas no link Diálogos sobre Trabalho Infantil no site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.